Música Me disseram enquanto eu estava lá Viajante de bondoso coração Me vendo caído sobre aquele chão Me encheram na profunda comparaixa Me olhou e chorou com amor Me falou vai ficar tudo bem Olha só o pior já passou Me pôs em seus braços Curou minhas feridas Nas caras da morte em mim Arrancou sua voz tão suave Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou minha vida em si O meu grande herói Meu grande herói Cante da cavalo branco Arradura reposente Nem de espada Nem de escudo Meu grande herói É humilde eu vencer Mas no céu ele era rei Mas no céu ele era rei Todos os últimos de tudo Meu grande herói Meu grande herói Música Me disseram Me disseram que enquanto eu estava lá O viajante O viajante esbordou o coração E tudo Vivendo o caminho Sobre aquele chão Se encheu Se encheu Uma profunda compaixão E olhou E chorou Com amor E falou Vai ficar Tudo bem Olha só O pior já passou E foi Depois em seus braços O meu nome E as feridas E as caras da morte Ele me avancou Suas forças suais Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvou minha vida E se foi O meu grande herói O meu grande herói O meu grande herói O meu grande herói Não te carrega o barco Mas na tua vida Eu sempre me espalha Me escuto O meu grande herói É o meu dia vencer Mas no céu Ele era rei O meu grande herói O meu grande herói O meu grande herói O meu grande herói E a dor Mas na sua voz E a dor E a dor E a dor E o meu grande herói E o meu grande herói E o amigo mais finel E salvou E o meu grande herói 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 E o meu grande herói